Então, meus bombones, vamos começar a fazer esse arroz negro gostoso e delicioso. O que a gente vai precisar primeiramente? A gente vai necessitar do ouro líquido. Esse ouro líquido que é o azeite de oliva, como vocês veem aqui. Eu pus aqui pra ficar mais prático, tá, pessoal? Porque, claro, é de garrafa. Aqui os azeites de oliva é de garrafa. Vamos começar pondo numa panela o azeite de oliva maravilhoso e gostoso pra gente sofrer a nossa cebolinha, tá, pessoal? Olha, gente, primeiro vocês têm que fazer a cebola primeiramente. Primeiramente. Sabe por quê? Porque se você pôr o alho aqui, o que vai acontecer? A cebola vai ficar sem fazer e o alho se vai fazer primeiramente. Então, não é essa a intenção. A gente primeiro vai fazer a cebola e depois a gente faz o alho. Então, vamos fritar a nossa cebola aqui maravilhosamente, gostosamente. Vamos sofrer a nossa cebolinha. Depois que ela estiver sofrita praticamente, aí é onde a gente vai entrar com o alho, ok? Vamos lá. Vamos seguir fritando a nossa cebola. Gente, eu adoro o cheirinho de cebola, gente. Cebola frita. Que delícia, né? Eu não sei. Olha, no arroz eu não ponho cebola. No arroz eu ponho só alho. Mas a cebola pra mim é vital em todas as outras comidinhas. É vital pra mim, gente. Sabe? Todas as outras guisos que você vai fazer, pra mim tem que ter cebola. O sabor da cebola. Porque a cebola... É aquela coisa também, né, pessoal? Aí determinados guisos, se você faz em quantidade, tem que tomar cuidado. Porque a cebola azeda muito fácil o alimento. Então você tem que esperar esfriar bem, ou congelar, ou guardar na geladeira. Porque a cebola tem uma facilidade grande de azedar as comidas, tá, gente? Mas eu não vivo sem cebola também, não, tá? Eu sou muito de alho. Pra mim comida sem alho não é comida. Pra mim tem que ir... Bom, eu adoro o alho. Amo o alho. E o alho é muito bom, né, gente? Pra infecção, pra matar a infecção, pra gripe, pra tudo isso. O alho é maravilhoso, olha. Então a gente está aqui fritando a nossa cebolinha. Vamos esperar um pouquinho mais pra gente entrar com o alho. Uma vez que vocês veem que ela está meio assofrita, tudo. Aí a gente vai entrar com o alho. Aqui eu tenho três dentes de alho picadinho, tá, pessoal? Que eu piquei. Eu ponho nessas coisinhas que é a medida de uma colher cheia de sopa. Tá? Isso é uma medida de uma colher. Eu tenho muitas coisinhas dessas aqui que eu uso como medidores. Que praticamente é uma colher, tá, pessoal? É uma colher. Então eu sempre utilizo isso como medidores, né? Eu tenho bastantes aqui em casa e eu utilizo somente pra isso. Pra medidores. Olha, como vocês veem aqui, eu tenho bastantes, ó. Então, vamos terminar de fritar a nossa cebola pra gente jogar o nosso alhinho aqui dentro. Quando ela estiver sofrita, hein, gente? Porque se você joga o alho, o alho queima. Não pode. Vamos esperar. Vamos lá. Vamos esperar. Gente, esse arroz negro é um arroz que eu faço em restaurante, eu faço em casa. O pessoal adora. E aqui, gente, eu tô fazendo a medida pra duas pessoas. Que é eu e a minha filha, hein? Mas, claro, se é pra um restaurante, a quantidade é numa paieira grandíssima, grande, gigante, pra 15, 20, 30 pessoas. Mas aqui eu tô fazendo praticamente uma razão pra duas pessoas. Que é eu e a minha filha. Então, claro, se é pra mais pessoas, eu utilizaria cinco cebolas, utilizaria um quilo de lula. E tudo isso, né? Porque, como eu falei pra vocês, a gente chama aqui de calamar. E vocês aí chamam de lula. E é mais ou menos uma taça de lula, cortada em cubos, em quadradinhos. Eu praticamente aqui, deixei só essa daqui redondinha, mas olha, a lula, gente, vocês compram no supermercado, vocês compram na pescaderia, né? A lula é a que a gente chama de calamar. Ela vem em rodelas, né? A lula. Então, eu cortei em cubinhos, né? Pra ficar... cubinhos. Cortei assim pra ficar assim, mais ou menos, ó. Essa é a lula, né? Que aqui a gente chama de calamar. 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 Então, antes de mais nada, ó, a cebola já tá mais ou menos sofreída. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar agora com o alho. A gente vai entrar com o alhinho. Olha lá. Vamos pôr o alho. Vamos sofreir um pouco o alho também, né? Tá vendo? Esse é o segredo e o truque. Pra que não queime o alho. Porque se você for fritar junto com o alho, a cebola vai ficar sem fazer. E o alho vai ficar totalmente escuro. Ele vai queimar. Então, não é essa a intenção que a gente tem. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir movendo aqui pro alho dar aquela fritadinha gostosa, né? Ai, que cheirinho, gente! Água na boca, pessoal. Água na boca. Agora, a gente vai entrar com a nossa lula, que tá cortadinha, lavada e limpa. Vamos lá. Vamos pôr a nossa lula. Vamos refogá-la. Vamos refogá-la. Vamos refogá-la essa lula gostosa, maravilhosa. Esse é o arroz negro espanhol, gente. Eu tô fazendo com todo o carinho pra vocês. Que delícia, pessoal! Então, meus bombones, vamos seguir sofreindo. Uma coisa muito importante, gente, que vocês vão necessitar é tinta de calamar, tá? Aqui vem de congelada a tinta de calamar. E eu vou necessitar somente um sachê. Cada sachê, pessoal, vem dois. Olha, vem dois. Tá congelado, tá? Aqui tem dois, quatro, seis sachê. É baratinho? Não, vem oito. É baratinho. Então, eu vou necessitar simplesmente dois dessa congelada. Isso, gente, se desfaz no momento, hein? Isso se desfaz no momento. Dois eu vou usar. Tinta de calamar, tá, gente? Olha, não é venenoso em nada, tá, pessoal? Cuidado. É muito maravilhoso pra saúde, tá? Não é nada venenoso não, tá, gente? Vamos lá. Vamos seguir fritando aqui. Vamos freir. Vamos freir. Agora, quando você sente que tá meio sofreído tudo, vamos entrar com nossa taça de arroz. Aqui eu ponho uma taça de arroz pra duas pessoas, gente. Pra mim e pra minha filha. Mas se é mais gente, vocês põem a quantidade de arroz que vocês veem aí, tá, pessoal? Vocês põem a quantidade que vocês veem melhor. Vamos mover o arroz maravilhoso e gostoso. Olha, gente, nossa, é que o cheiro... O cheiro é delicioso, pessoal. Dá uma fritadinha. Olha que coisa mais deliciosa, gente. Arroz negro, gente. Que delícia. Vocês vão ver depois de pronto. Vocês vão ver que maravilha. Então, meus bombones, uma vez que está sofreído, gente, para cada taça de arroz, vocês põem duas de água pro arroz ficar no ponto, tá? Duas, tá? Vamos pôr aqui uma e vamos pôr duas. Aqui em Madrid eles dizem duas e meia, mas eu ponho somente duas pro arroz ficar no dente, não ao dente. Delicioso e grurgente, gostoso. Não é como o risoto, né, gente? Porque o risoto, vocês sabem, sobra que faz com vinho branco, né? É um arroz com vinho, um arroz cremoso com vinho. Olha, agora o que a gente vai fazer, gente? Isso vai a gosto de cada um. Eu utilizo essas sete pimentas para dar um toque, né, gente? Eu já tenho molininha aqui. E vamos utilizar a pimentinha para dar aquele toque delicioso e gostoso. Vamos lá. Olha. Esse molininho de sete pimentas. Isso é para dar um toque, né, gente? Que eu gosto. É um purpur de pimentas. Olha, molininho mix de pimentas, como vocês veem aqui. Então, olha, dá esse toque, né? Então, a gente segue removendo o nosso arroz negro. E o que a gente vai fazer agora, pessoal? Cuidado, hein? Porque o tomate, o tomate frito, essa colherada de tomate, vai entrar quando o arroz estiver quase feito, gente. Quase feito, tá? Não põe agora, senão vai queimar no fundo. Agora, por último, a gente vai adicionar a nossa tinta de calamares. Eu já cortei aqui com a tesoura, como vocês estão vendo. Vamos pôr a nossa tinta de calamar. Ela está congeladinha, mas não tem problema, não, tá, gente? Então, o que a gente faz? A gente vai apertar aqui, olha, a nossa tinta de calamar. Olha que delícia, gente, olha. Vocês espremem assim e saem. Eu vou manchar um pouquinho as minhas mãos, mas não tem problema, não. Olha, manchei o dedo, né? Mas não tem problema, não. Porque agora eu lavo e pronto, olha. Então, a gente vai mover aqui. Vamos mover aqui para esse arroz cozinhar, né? Esse é o nosso arroz negro, gente. Maravilhoso e gostoso. É muito consumido aqui em Espanha, hein, gente? Esse arroz negro, muito saboroso. É muito bom para a saúde, porque é comida mediterrânea, né, gente? Comida mediterrânea. Vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai... Eu vou lavar o dedo, tá, gente? Porque manchei um pouco com a tinta do calamar, mas não tem problema, não. Então, a gente vai pôr em fogo baixo. A gente vai pôr em fogo baixo. E quando já estiver quase, quase secando essa água de coção, é onde a gente põe tomate frito. Vamos lá. Vamos lá, Pão Bones. Vamos lá. Pão Bones, o sal vai do gosto de cada um. Eu, é como eu falo, eu não gosto de comida sem sal, pessoal. Para mim, a comida tem que ter sal. Porque se a comida não tem sal para mim, não. É como comida de hospital. Então, para mim tem que ter sal. Mas o sal vai do gosto de cada um. Tem pessoas que não podem comer com sal. Outras que sim. Mas eu, é realmente que não como comida sem sal e sem alho de jeito nenhum. Olha como está ficando o nosso arrozinho negro, gente. O nosso arroz espanhol negro. Dieta mediterrânea, pessoal. Vamos lá. Vamos deixar cozinhar um pouquinho. Por último, a gente vai entrar com o nosso tomate frito, hein? Por último, hein? Uma colherada só, hein, pessoal? Vamos lá. Vamos esperar ele secar um pouquinho. A gente já põe o tomate. Mira, meus mombonês. Olha, quando ele já está assim, mais ou menos, nesse ponto é onde você entra com o tomate. Vamos pôr esse tomatinho aqui para dar mais sabor ainda. Para dar sabor, hein, gente? Para dar aquele sabor majestuoso. Olha. Olha como está nosso arrozinho, pessoal. Que delícia, gente. A minha filha adora, né? Olha, no ponto, o arroz... Gente, o arroz tem muito amidon. Aquela teoria de que se mexer muito, o arroz passa do ponto, não é não, gente. É a água mesmo. Por isso eu ponho só duas, ao invés de duas e meia, para o arroz não ficar muito cozido. O arroz ficar no ponto, no dente. Olha. Olha que arroz. Agora, o que a gente vai fazer? A gente simplesmente, pessoal, a gente vai tampar e deixar somente dois minutinhos, somente dois minutinhos, para terminar de cozinhar. E vamos ver o resultado. Que delícia. Outra coisa importante, gente. O azeite de oliva ouro líquido, que eu chamo, né? Eu pus aqui, tá, pessoal? Mas é assim, ó. Vem na garrafa. Olha. Para vocês verem. A garrafona de azeite de oliva virgem espanhol. Tá? Então, eu ponho aqui para ficar mais fácil. Porque, claro, manejar uma garrafa aqui é complicado, tá, pessoal? É muito importante. Bom, toda comida de Espanha é feita com azeite de oliva, né, gente? Eu chamo de ouro líquido. Isso faz você viver mais. Faz você viver mais. Limpa teu sangue. Limpa. Limpa teu corpo todo. Azeite de oliva virgem, tá, gente? Maravilhoso. Então, meus bombones. Chegou a etapa final. Vamos destampar o nosso arrozinho aqui, que já está preparadinho. Gente, o tempo desse arroz é 20 minutos, porque o arroz tarda 20 minutos em cozinhar. Eu pôria 25, porque você tem que sofrer a cebola e tudo isso. Gente, olha isso, pessoal. Olha esse arroz com calamares, com lula, gente. Arroz negro, gente. Consumido em Espanha. Olha que delícia. Vamos servir-nos. Olha, gente do céu. É um arroz, gente, que fica parecendo, assim, mais um risoto. É um arroz negro. É um arroz negro muito consumido aqui em Espanha. Pessoal, isso é dos deuses. Vocês têm que provar isso, gente. Olha que coisa mais gostosa, gente. Chama arroz negro justamente pela tinta dos calamares. Olha que coisa mais gostosa. A gente está cozidinha. A lula, né? Que a gente chama de calamares. Está cozidinho. Gente, delicioso, pessoal. Assim que vocês podem fazer na casa de vocês. Aqui eu fiz para duas pessoas, tá? Para mim e para minha filha. Então, vocês podem... Bom, isso vai do gosto de cada um, é como eu falei, né? Do sal, né? Eu não gosto de comida sem sal. Então, meus bombones, a gente vai agora almoçar. A minha filha estava esperando esse arroz, porque ela gosta também muitíssimo. E assim, que bom apetite e que aproveite, gente. Olha que sabor, gente. Olha, saindo fumacinha, gente. Olha que delícia, pessoal. Arroz negro espanhol, mediterrâneo, tá? Olha, o arroz fica gostosinho. Ele está cozido, está no ponto. Não está aquela coisa muito cozida, porque eu não gosto de arroz muito cozido. Está delicioso, gente. Ai, gente, eu estou com água na boca. Estou morta de vontade de comer. Mas eu estou gravando, então eu não posso comer agora. Mas eu vou comer sim. Olha que delícia, gente. Cada garfada desse arroz negro na boca, você sente o sabor, gente. É uma coisa deliciosa. Então, meus bombones, olha. Vou comer meu arrozinho negro. É como vocês veem aqui, gente. Eu como os passarinhos, tá? Gente, é que é algo delicioso, pessoal. É muito gostoso mesmo esse arroz com calamares. Arroz negro, gente. Olha. Que sabor! Muito bom mesmo, gente. É muito gostoso. A comida mediterrânea, gente, é aquela coisa... É bom pra saúde, te faz você viver mais. É algo... É inexplicável, gente. Eu estou tão acostumada com a comida mediterrânea que eu levo mais de 30 anos comendo lá. E eu não consigo acostumar com outro tipo de comida que não seja mediterrânea, gente. Olha. Que delícia, pessoal. Muito bom mesmo, mas eu sou de comer pouquinho, pessoal. Agora minha filha vai adorar. Porque ela estava esperando o arroz. Delicioso. Um beijo. E um cheiro pra vocês. Fiquem com Deus. É falta educação falar... Come com a cheia, né, gente? Eu não tenho esse costume, não. Por isso eu nunca gosto de comer diante da câmera. Porque eu não falo com a boca cheia, gente. É de falta de educação. Amo vocês de loucura. E... Cuide-se, hein. Cuide-se. Dieta mediterrânea, a melhor do mundo. Assim, que bom apetite. Um beijo muito gostoso pra vocês. Um cheiro delicioso nesse arroz negro. Fiquem com Deus. E a gente vai vir com outro vídeo de outra receitinha gostosinha pra vocês, meu mumbone. Mua! Tchau. Tchau.